Fala amigos do canal Área 1806, aqui é o Anderson, tudo bem com vocês? Desde já convido você se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, compartilhe e dê o like e convide o máximo de pessoas possíveis para se inscrever no canal Área 1806, o canal de vídeos aleatórios pessoal, estou aqui na cidade de Pirassununga, interior do estado de São Paulo, nessa linda cidade de Pirassununga pessoal, e vou gravar um vídeo lindo para vocês, então eu convido você a apertar o sininho de segurança e venha comigo passear pelas ruas da cidade de Pirassununga, e estarei também indo para a rodovia Anguera, sentido a cidade de Leme, então fique ligado aí, acompanhe que está bombando o canal, vídeos novos, está bombando, vídeos com bastante likes, visualizações, tudo isso é feito com amor e carinho para você e para a sua família, vamos lá pessoal, vamos lá! Essa cidade de Pirassununga é muito conhecida pelo ponto turístico lá, conhecido como Cachoeira de Emas, aqui também tem o Exército Brasileiro, e tem a Academia da Força Aérea Brasileira, isso aí pessoal, uma cidade muito legal, e também conhecida pela Caninha 51, quem nunca ouviu falar da 51, uma boa ideia! Pessoal, aqui tem a fábrica da Caninha 51, famosa no mundo inteiro, hein? Vambora pessoal, vambora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí É uma passada rápida aqui em Piracununga. Vim resolver uns assuntos. Já estou saindo de Piracununga, pessoal, mas fica ligado aí. Daqui a pouco nós iremos entrar na rodovia Anhanguera. Sentido a cidade de Leme, hein? Já dá o like, compartilha, se inscreve no canal e convide o máximo de pessoas possíveis para se inscrever no canal, hein, pessoal? Dá uma força aí, dá uma força aí. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Uma linda cidade, hein? Piracununga, uma linda cidade. Gosto muito daqui. Eu venho aqui pelo menos uma vez por mês, eu venho para cá. Resolver uns assuntos e quando dá certo eu venho também passear. Eu gosto muito de ir lá na Cachoeira de Emas, comer um peixão assado, um peixe frito. Pessoal, se você gosta de peixes, venha conhecer o Cachoeira de Emas. Tem diversos restaurantes lá para diversos bolsos, né? Tem lugar que é mais caro, lugar que é mais barato. Mas é muito bom lá, pessoal. Se você gosta de peixe, venha para cá. Cachoeira de Emas. Aqui em Piracununga tem a Cachoeira de Emas. É um grande ponto turístico aqui, famoso, hein? Aqui do lado direito tem o Lago Municipal. Aqui da Piracununga. O pessoal vem correr aqui, fazer exercício. Legal, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Hoje o dia está nublado, o dia inteiro ficou assim nublado. Chuviscando. Que bom, né? Graças a Deus. O ano todo, o decorrer do ano tem as suas estações. Tem época que chove, tem época que é seca. Tem época que é frio, época que é calor. Faz parte, pessoal, faz parte. É isso aí. Como eu disse para vocês, pessoal, já estou saindo da cidade do Piracubunga. Faz uma passagem rápida aqui. Já vou entrar na rodovia em Anguera. Fica ligado aí. Vambora. Aperte-se de segurança e venha comigo. Vamos lá. E lá vamos nós. Aperte-se de segurança. Aperte-se de segurança. Aperte-se de segurança. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.